Prepare-se para uma viagem rumo ao passado, com músicas que marcaram gerações, diretamente das melhores pistas de dança. Ladies and Gentlemen, fiquem agora com o melhor do disco music. Ajuda. Boa noite, Fink. Boa noite, querido. Galerinha do programa Remember Brasil, Rede SCTV, a sua TV na internet, hoje a gente está onde? A gente está aqui em Blumenau, na Sociedade Centenário, a Gigante do Garcia, onde está rolando uma festa maravilhosa, uma festa beneficente, onde três pessoas vão ser beneficiadas com o quê? Com a arrecadação da bilheteria, é isso mesmo. A Rosane e o Fink, que estão aqui do meu lado, eles cederam toda a renda da bilheteria para três pessoas que estão fazendo tratamento oncológico. E o Fink vai falar um pouquinho da festa de hoje, vai falar um pouquinho dessa festa, né, que é onde teve essa arrecadação para essa galera que está precisando muito da ajuda. Boa noite, Fink. Boa noite, querido. A gente fica triste, né, porque nós que somos donos de salões, temos que ajudar esse pessoal que tem problema, né. O Brasil é um país tão rico, né, e o governo faz tão pouco para esse pessoal, né. Eu abracei até agora um amigão meu ali dentro do salão que está com esse problema de câncer. Tadinho, né, mas vai se recuperar. Se Deus quiser, eu, sinceramente, eu fico triste, eu chorei um monte de vezes essa semana aí, nas entrevistas que eles fizeram, foram postadas na internet. É triste ver um Brasil tão rico, por tão pouco recurso para recuperar gente que tem vontade de viver, né. Fazer riqueza para o Brasil, né. Trabalhar, pagar impostos e não tem recurso nenhum. Aí a gente tenta amenizar um pouquinho, né, a gente é tão pequenininho, um grãozinho de areia, né, na praia. E a gente está tentando aí, ó. Eu, sinceramente, eu agradeço a Deus que eu tenho esse espaço ainda para ajudar esse pessoal. É, realmente, né. Você e a Rosane cederam toda a renda da bilheteria. Porque um tratamento oncológico, galera, é muito caro e outra, a fila do SUS é muito demorada, né, para exames, para cirurgia, para uma medicação que às vezes é muito cara. Então, às vezes, as pessoas têm que apelar, digamos assim, para pedir ajuda na internet, né, pedir pics e participar de eventos assim, né. Mas, como o Everaldo é um cara, uma pessoa generosa, ele cedeu a bilheteria, galera, para essas três pessoas continuarem o tratamento. Porque, realmente, é um tratamento caro. E no SUS, infelizmente, às vezes demora muito para conseguir. Porque a fila de espera, realmente, é grande. É um tratamento doloroso. É uma doença terrível que eu não desejo, com certeza, para ninguém. E, para a pessoa, né, você aí de casa que está vendo o vídeo, faça um check-up, uma vez por ano, sei lá, para identificar se tem algum problema. Porque, às vezes, quando a gente descobre, é tarde demais, né. Verdade, verdade. O tratamento, como é que chama, antecipado, né. Faça o seu tratamento preventivo e cuide. Eu não fiz ainda. Na hora que eu vou fazer, eu estou ferrado. Mas, assim, ó, gente, cuide da saúde de vocês, que a nossa vida é muito curtinha. E eu fico, né, eu fico triste porque são pessoas maravilhosas que estão nesses problemas aí. Muita gente problemática, tá? Muita gente. Falei para essa semana, no grupo da família, assim, gente, você não sabe como tem gente sofrendo. Como tem gente precisando de ajuda. E, assim, ó, o governo nosso pouco faz, tá? Não estou criticando nenhum governo nem outro. Nós pagamos imposto. Nós temos que ter retorno de saúde. Interesse. Nós temos que ter assistência, né. Né, Marcelo? Eu fico, meu Deus, eu fico pra morrer, sabe. A tua parte tu tá fazendo, né. Tá ajudando a galera, né. Eu ajudo, eu ajudo. E pode ter certeza coisa, assim, ó. A renda dessa festa aqui é 100% a entrada pra eles, né. Vai ter mais uma beirada da bebida, tá? A gente vai ter o custo do pessoal que trabalha na casa, o resto é deles também. É, eu e a Rosana já conversamos e vamos fazer o possível pra ajudar essas três pessoas, tá? São três pessoas. São três ser vivo. E são... É ser vivo, né, cara? É, o que você e a Rosana estão fazendo hoje... Não tem palavras, né. Não tem palavras pra falar. O que você e a Rosana estão fazendo hoje deveria servir de incentivo pra outras pessoas também, né, abraçar essa causa. Porque realmente, como eu já falei antes, é um tratamento caro e muitas vezes não se consegue do governo, né, do SUS. Então, ó, faça, siga o exemplo do Fink e da Rosana que estão cedendo o espaço deles, a casa deles, a bilheteria deles, pra ajudar as pessoas que merecem, né. Sim, sim, com certeza. Vai, gente. Quem tem salão, quem tem alguma coisa, assim, útil, dá um real pra tal pessoa. Cada lanche vendido, um realzinho, ajuda. Vamos, assim, ó, nós não precisamos de governo nenhum pra sobreviver. Cada um que tem um comércio que tá sobrevivendo, ajuda. Eu sei que tá difícil o comércio, mas, assim, ó, cada um ajudando o outro, cresce. Eu vou deixar a chave Pix, eu vou deixar a chave Pix aqui embaixo na tarja do vídeo, do Júlio, do Vanilson e também da Sabina, tá bom? A galera de casa que quer ajudar vai ficar aqui as três chave Pix aqui embaixo na tarja. E vamos seguir o exemplo aqui, o deverado da Rosane, que ajudou mais uma vez, né, os dois aqui sempre ajudam. A galera que trabalha na casa, eles já ajudaram o DJs também, com festa, cedendo bilheteria pros DJs fazendo a festa aqui. Eu também já fiz algumas festas aqui com o Everaldo, né, no programa Remembe Brasil. Aqui é uma casa maravilhosa, o Centenário. O Centenário é uma casa maravilhosa. Isso aqui é abençoado por Deus. Como dizia, é a gigante do Garcia, né? Gigante de coração, coração gigante também. Eu tenho um coração muito grande. Eu não quero ficar rico. Eu quero que todo mundo cresça junto comigo. E agora falando de coisa boa, vou aproveitar o embalo, vou te perguntar uma coisa. Eu tô sabendo, Fim, que tu tá escondendo novidade da galera, né? Tem uma porrada de iluminação aí top, que você ainda não colocou no teto pra galera, né? A galera tá esperando ver novidade aqui. Sim, sim, tem muita novidade aí. Tem muita coisa no restauro, tem coisa já pronta. Só que assim, eu quero fazer a festa. Uma inauguração da nova estrutura de iluminação, isso? Isso, verdade. Tem muita coisa nova aqui na casa. Eu quero retirar tudo e botar o retrô. Anos 80 e 90? Anos 80 e 90. O Clipto, principalmente, né? Ah, com certeza. Mas assim, a gente tá assim, ó. Não depende só de mim. Depende de uma estrutura. Fazer logística em cima do salão, a estrutura metálica. São iluminações pesadas. Pesadas, entendeu? Essa é uma parte de elétrica, disjuntores, painéis. São iluminação antiga, né? E o centenário é um salão antigo, entendeu? Então a gente tem que fazer uma coisa bem feita pra não dar problema. Mas vai valer a pena esperar, né? Com certeza. Espere que vai acontecer. Então tô ok. Eu fico e garanto. Eu fico e garanto que vai acontecer. Tá ali, ó. Naquela case ali atrás da caixa de cerveja. Mas o óleo tá ali já. Guardadinho. Bem conservado. E o Gil, o Gil. Vou mandar um abraço pro Gil, né? O Gil, que abriu ali na pandemia no Enigmas. Gil, que pague tuas dívidas. Que você não pode sofrer assim. Você abriu na hora errada, no lugar errado. Mas eu te amo de coração. E você vai instalar o óleo pra mim. Fica com Deus, querido. Programa Remembre Brasil, Rede CCTV, a sua TV na internet e na sociedade Centenário. Fazendo mais uma super mega cobertura com fotos, vídeos e entrevistas. Numa super festa beneficente. Com o apoio do Fink e apoio da Rosane também, que é a esposa dele. Obrigado. Assista o vídeo até o final. Deixe seu like. Compartilhe. Porque com certeza, chegando pra mais pessoas, mais pessoas vão ser ajudadas. Que você não pode sofrer assim. 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 A CIDADE NO BRASIL Galerinha do programa Remember Brasil, Rede CC TV, sua TV na internet, hoje, sabadão de 27 de julho, a gente está aqui novamente na Sociedade Centenário, onde está rolando uma mega festa, uma festa beneficente, para ajudar três pessoas que estão precisando muito e vão fazer um tratamento oncológico. E aqui do meu lado está o DJ Júlio, que é uma dessas pessoas beneficiadas hoje aqui na Sociedade Centenário, com essa super festa aqui, a galera veio em peso para ajudar, porque realmente é por uma boa causa. Boa noite, Júlio. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela força também com a noite do Flashback Original comigo e também com essa causa que é bem legal. Eu estou bem contente aqui com o resultado da festa. Encontrei amigos de tempos de colégio, pessoas que a gente não via há muito tempo e eram aqui para ajudar a gente. Muito legal, legal demais. É legal, né? Tem apoio de pessoas que a gente faz um tempo que não vê, né? Como os teus amigos da época da oitava série, né? Faz bastante tempo, né? A oitava série foi bastante tempo, né? E é muito legal. O pessoal de Indahial, o pessoal todos colaborando com essa festa também. Você, o DJ Machado, o DJ Jandetz também, ninguém cobrou para fazer esse evento para ajudar a gente. Eu, o Vanilson e a Sabine, né? Sabina, né? E a Sabina. Somos três beneficiados com essa festa de hoje. Eu só tenho que agradecer. Ô, Júlio, a iniciativa foi de quem? Como é que surgiu essa ideia de fazer essa festa beneficente hoje aqui na Sociedade Centenário no Garcia? A Rosana, como a gente faz sempre no terceiro sábado do mês, tem a festa do Flashback aqui do Centenário, né? Então a Rosane, que criou essa festa, que bolou essa festa, perguntou se a gente topava. E é claro, a gente está precisando, não tem como a gente negar, né? A gente sempre precisa de uma ajuda. A gente topou na hora e vamos fazer a festa, como eu falei para ela. Foi a Rosane aqui do Centenário que nos deu essa força. Agradecer, aproveitar para agradecer. Além de vocês todos, né? O programa Remember Brasil sempre com a gente. Quando pode, porque o homem está com a agenda cheia. Os DJs Jean Dertz e o Marcelo também. Mas agradecer ao Pink e à Rosane por liberarem um espaço desse tão legal como é o Centenário para a gente poder fazer esse evento. É, realmente, né? A Rosane e o Pink são pessoas muito generosas que sempre apoiam os DJs, né? Apoiam a galera que está aqui no Centenário sempre. E vai ter café da manhã também hoje, né? Pois então, fiquei sabendo agora, duas e meia da manhã vai ter o super café da manhã para a galera que estiver aqui com a gente. Eu estava vendo que tem uma camiseta do Flamengo aqui, uma camiseta do Gabigol, é isso? É isso. Para sorteio, é rifa ou o que é? Está aqui do nosso ladinho, né, Marcelo? É para sorteio, acho que é rifa. É uma rifa que o nosso amigo ali pode te explicar melhor. Eu não sei te falar agora certinho, mas é uma rifa. A pessoa vem com o QR Code aqui, colabora para participar e para ganhar também, porque essa camisa vai arrecadar o dinheiro para a Sabina também. Esse tratamento oncológico é um tratamento caro, né? Que às vezes a gente não consegue pelo SUS ou quando consegue demora muito. Então, essa festa, galera, foi feita hoje para arrecadar uma grana, para ajudar a Sabina, o Vanilson e também aqui o nosso amigo Júlio a continuar um tratamento que realmente precisa, né? É isso mesmo, Marcelo, é bem isso aí, como você falou. A gente sempre precisa, muitas coisas a gente ganha, mas outras coisas a gente não ganha, sabe? Então, fica difícil, às vezes a gente passa por uma situação difícil. Espero que ninguém nunca passe. Outra dica, quando tiver, passou de 40 anos, vá fazer uma visita no médico. Não faça como eu fiz, demorei demais para ir fazer. Então, vá, faça a sua consulta no médico, vá cuidar. Quero te dar parabéns pela festa maravilhosa. Eu sei que você trouxe muita gente aqui hoje. Você merece toda a saúde e sucesso do mundo, Júlio. Valeu, Marcelinho. Eu que agradeço a tua força, sempre com a noite do flashback original lá atrás. Agora aqui com o Centenário, fazendo eventos também. Então, que eu puder te ajudar, também vou ajudar, sabe disso, né? Então, muito obrigado a você, aos DJs, aos Anion, por liberar esse espaço. E esse público aí, né? Que está aí com a gente, fazendo a festa e ajudando a gente. Valeu. É isso aí, galerinha. Programa Remember Brasil hoje, na Sociedade Centenário, numa festa beneficente. A casa está lotada. E para beneficiar o Júlio, mais uma vez vou falar, a Uva Nilson e a Sabine, que estão precisando muito da sua ajuda. Programa Remember Brasil. E para beneficiar o Júlio, mais uma vez vou falar, a Uva Nilson e a Sabine. E para beneficiar o Júlio. É isso aí 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 Galerinha É isso aí 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 Já tá É isso aí 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 Acabamos de apresentar